Fala galera, mais um Avel Experience na área e hoje vamos falar sobre Assassin's Creed Totalmente dedicado ao Assassin's Creed Se liga aí E aí gente, tudo certo? Hoje o programa tá interessantíssimo, vamos dedicar ele totalmente ao Assassin's Creed Eu vou te mostrar curiosidades, making of, gameplays e também vou te dar dicas pra configurar o seu notebook Avel Pra que o Assassin's Creed rode lisinho, lisinho O primeiro jogo da série Assassin's Creed foi lançado em 2007 pra Playstation 3, Xbox 360 e PC E a gente joga no papel do Desmond Miles, um barman descendente de uma família de assassinos Desmond é sequestrado e colocado dentro da máquina Animus Que pega as memórias do DNA dele e faz com que ele reviva a história de seus antepassados criminosos Eu nem sei você mesmo, pessoal! Por que você está fazendo isso comigo? Você tem informação que precisamos, Sr. Miles Informação? Eu sou um bartender, por Deus! O que você quer que eu faça, ensinar você a misturar um martini? Nós sabemos quem você é, o que você é Eu não sei o que você está falando Não faça coi com mim, não há tempo, você é um assassinato E se você percebe ou não, você tem algo que meus funcionários gostam Nesse primeiro jogo assumimos o controle de Altair, um cara encapuzado e bem misterioso Que é um dos antepassados de Desmond E saímos em busca de um artefato conhecido como Maçã do Éden No ano de 1191, período da Terceira Cruzada O game se passa na Síria e em Israel E desde esse primeiro lançamento, tudo já era incrivelmente realista Dois anos depois, em 2009, foi lançado Assassin's Creed 2 Uma continuação direta da história de Desmond Nesse jogo, nosso personagem principal se transforma em um novo assassino Ezio, na Itália do século XV, durante o Renascimento Nesse game, vemos vários personagens históricos, como por exemplo, Leonardo da Vinci Em seguida, em 2010, veio Assassin's Creed Brotherhood O terceiro jogo da saga Continuamos no papel de Ezio E dessa vez passamos por outras cidades da Itália e também pela Espanha Em Brotherhood, a principal inovação foi a introdução do modo multiplayer nos consoles E a opção de legendas em português Capel Guards! Capel Guards! Tchau, tchau. Assassin's Creed Revelations foi o quarto game lançado em 2011 e é considerado o ápice da saga por muitos fãs. Nesse jogo são reveladas informações sobre a história, que até então eram misteriosas, e finalmente a saga de Ezio é concluída. Em 2012 veio o quinto jogo, que curiosamente se chama Assassin's Creed 3. A história dessa vez é centrada no assassino Connor, um nativo americano, no ano de 1775, durante a invasão inglesa aos Estados Unidos. É nesse jogo que o arco da história de Desmond chega ao fim. Ah, e vale lembrar que é nesse game que o Desmond tem uma missão aqui pelo Brasil. Ele passa pelo metrô, depois vai pra uma arena onde tá rolando um jogo de combate. Bem duvidoso, bem polêmico isso daí, hein? Comentem, comentem. O sexto jogo lançado em 2013 foi Assassin's Creed Black Flag. E continuamos nos Estados Unidos da América, mas agora acompanhando a história do avô de Connor, Edward, durante a Revolução Norte-Americana, época dos piratas. Nesse game também são exploradas várias ilhas do Caribe e além de navegar, também dá pra explorar o fundo do mar no modo submarino. Continuando, em 2014 foi lançado Assassin's Creed Rogue, o sétimo game da saga que continua a história anterior. Mas desta vez encarnamos o papel de Shea Cormack, um jovem assassino de 21 anos durante o século XVIII nos Estados Unidos. E finalmente, também em 2014, foi lançado o oitavo jogo Assassin's Creed Unity. Nesse jogo assumimos o papel de Arnaud. E a história se passa na França, com o maior foco em Paris, em plena Revolução Francesa. É impressionante, cara! Cruzamos até com grandes nomes da história, como Marquês de Sade, Napoleão Bonaparte. E ainda observamos a construção da Catedral de Notre-Dame. Muito legal, né gente? Agora dá uma olhada nisso que eu separei pra vocês, um making-off de como os caras do Assassin's Creed Unity criaram elemento por elemento. Se liga aí que é muito legal. Traditionally, level designers actually place each house by hand, one after the other. E, I mean, to do this on a scale, on a semi-real scale of Paris, is just insane. It wouldn't scale at all. So, we built a tool called Paris-Parte, to procedurally generate the streets of Paris, and all the different districts. The house block generator permits the city designers to do quicker layouts than previously. Before, it was something that was very tedious and hard to change, and now the tool permits more flexibility. So, we have a tool, and we can draw a sort of street shape, and on this shape, we can assign a theme, and within this theme, you'll have all the houses contained for a specific district. So, the houses are cyclable, the roofs are cyclable, so you can see that with Paris-Parte, or the house block generator, you can see that it's easy for the city designer to say, OK, I'm having trouble running along this roof, so I can lower the roof to make the parkour easier. But we didn't stop at the environments, I mean, we looked at the characters, we looked at everything from hair, cloth, eyes, skin, character performance, and we did a lot of work on scanning actors, and getting a lot of detail, getting emotions, and getting interesting animation rigs from actors. Because, I mean, just having the world being photorealistic is nice, but we have to populate it, and that's where it really comes alive. So, the quality of the character, the main character, especially in AC, is driven by programmers, traditionally, and animators that work together. But, they work really in separate worlds. The animators, like, they basically work the animation and stuff, but they were very dependent on the programmers to integrate the animations. Basically, you had a programmer that had to enter a line of code before the animator could see what he was doing. Kino is a node-based behavior tool that was developed for Assassin's Creed Unity to help us with rapid prototyping animations. It allows animators to not only build animations, but to also implement them and integrate them into the game themselves. Our animators are able to both develop the animation, and because they are able to put them into the game themselves, know how the behaviors and the flow work in the game, and they're much more efficient because of it. So, we put a lot of effort into, not only into animation, into animation variety, so the actual quality, but then the variety of animation, and then the AI. It puts a lot of pressure on AI. What are these people doing? It is time for the marquee to pass! So, we get about ten times more animation, ten times more polygons, ten times the size of the number of pixels in our textures. So, we had to think about how we deal with that amount of data without basically having our own engine, the whole engine crumble. What's really hard is that we're working on a 24-hour cycle. There's always someone programming something or checking stuff. So, making sure that it's hard to make sure that, you know, we're not breaking the other people's work because we've checked in something at four in the morning. We've worked really, really hard to make sure that the flow from getting your data okay in the editor to the console, and to even our partners in Bucarest, for example, in the studios all over the world, is really, really short. So, now cooking the data is much, much shorter. We're within five minutes of generating the full city with ten times more data than we had for next-gen. It's really crazy, right? That's what I call work in groups. The guys think about everything. It's impressive. And look, the newest game, Assassin's Creed Syndicate, is going to arrive. It's coming to PC in November, right? It's going to be in the Victorian era, in most part in London. It's incredible, it's really beautiful. We are now in the city of London, one of the seven boroughs that you'll experience in Assassin's Creed Syndicate. The city of London was the economic and financial heart of London in the 19th century. The borough fully embodies the hustle and bustle spirit associated with Victorian London. Booming businesses, busy sidewalks, and even busier streets. New to our game are iconic modes of transportation, including trains and carriages. Omnipresent in Victorian London, carriages will change how you play Assassin's Creed. You can take the reins and traverse the city faster than ever before. You can also hide in them, adding another tool to your stealth game or run over targets and enemies. The possibilities are endless. Sensational! E além dos games, também foi lançado uma série de livros contando a história de Assassin's Creed. A literatura tem um lance em particular que é a riqueza de detalhes, né? Os livros são bastante semelhantes à história dos games, mas tem esse lance de informações complementares, uma riqueza em sentimentos, informações e tudo mais. Saca só, esse daqui é o Brotherhood, Irmandade que eu tenho. 50% das vendas dessa série são compras de brasileiros. Os brasileiros compraram 50% dessa série. Você é maluco, bicho. Além disso, se você ficar interessado, dá uma fuçada na internet porque você pode encontrar aqueles boxes com toda a série lançada. É muito legal. Mas não é só isso não. Além dos games e dos livros, a história de Assassin's Creed ainda vai para o cinema. É isso mesmo. Vai ter participação do grande ator Michael Fassbender e parece que vai ser uma história completamente inédita, nada a ver com as histórias do game nem dos livros. Isso é muito bom também, hein, cara? Eu fico ansioso por isso porque os caras mandam muito. Parece que a gente pode esperar um filme tão bom quanto Prince of Persia, estrelado pelo Jake Gyllenhaal. As filmagens estão só no começo, então o que nos resta é a espera. E, gente, voltando ao mundo dos games, tá certo? Para você aproveitar tudo que o jogo pode oferecer, você tem que rodar no Ultra. E você sabe que para rodar no Ultra esse game é bem pesado. Você precisa de uma máquina parruda para aguentar. Mas com o notebook Avel Gamer isso é totalmente possível. Eu vou te mostrar agora um gameplay do Assassin's Creed Unity rodando num notebook Avel. Você liga aí. Quem mandou esse gameplay foi o Wallace Oliveira Alves. E olha aí! Resolução Full HD a 50 fps com alto desempenho. O Wallace gravou esse gameplay em um Avel Full Range G1743 Max com processador Intel Core i7, memória Impact HyperX com 8 GB e um SSHD de 1 TB. Além da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 980M. Muito bom! Ótimas escolhas, Wallace! Um grande abraço para você, meu querido! É uma relação daquele clérigo velho e gordo! É impagável! Ficou da cor de uma berinjela? Achei que ele fosse desmaiar! E aí? Achei? 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 E aí? Ah! Embrado! Achei! Embrado! Achei! 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 E eu tenho uma dica para você ainda potencializar a sua jogatina de Assassin's Creed. Você pode alterar o modo de configuração da energia, porque ele vem com um padrão equilibrado, o que economiza o tempo de vida da sua bateria, mas você pode alterar isso, vem comigo, deixa eu te mostrar. Bom, então vamos lá, estou no painel de controle, aí vamos no sistema de segurança, depois opções de energia, e veja só como está no padrão, está no equilibrado, mas você pode mudar para o alto desempenho, que é muito melhor para nós gamers. Outra dica, sempre mantenha a fonte ligada na tomada e sua bateria 100%, porque isso mantém o alto desempenho das suas configurações, está certo? E é isso aí, se você tem alguma pergunta para a gente, já sabe, entre nas redes sociais e coloque lá a sua pergunta com a hashtag PerguntaZombie. Vamos sanar a dúvida de hoje? Eduardo, estou brincando, o Eduardo está hoje no lugar do zombie, mas o zombie está entre nós, ele deve estar um pouco sensível hoje, deve estar um pouco chateado. Zombie, cadê você? Está aqui. Vem aqui, meu menino, achou que ia ficar de fora, que não ia trabalhar hoje, nada a ver. Olha lá, podre, está podre, podre aqui dentro. O que é isso, zombie? Morto, não. Está morto. Vamos lá, PerguntaZombie de hoje. Qual notebook Avel você me recomenda para que possa jogar jogos atuais com gráficos altos e gravar gameplays em Full HD com 60fps, do Vitor Hugo Costa Vieira. Vitão, é o seguinte, todos os notes são exemplares para games e para você que gosta de jogatina, porque são notebooks gamers, está certo? Mas como você citou perfeição, eu recomendo o G1545 Fire XR, que tem placa NVIDIA GeForce GTX 970M com 3 GB dedicado. Ou também o G1511 Fire V2, que vem com GTX 960M com 2 GB GDDR5. É isso aí, Vitão. Valeu, cara. E é isso aí. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Mais um dia. Espero que você tenha gostado do Avelto Experience de hoje. Assista aos programas passados, porque muita coisa legal rolou por aqui. Zombi, dá tchau para o pessoal. Não toma banho hoje que você está podre. Podre. E é isso aí, minha gente. Muito... Viu? Ô! Fala aí para o Miguel colocar no making of. Sem dúvida, Isa. Ô! Viu? 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 Viu?